E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app. Lembrando que na descrição tem um link do meu grupo no Telegram, sempre que você é um cupom no PigPay, você é a primeira aqui. Também promoções de ganhar dinheiro, então vale a pena participar. E aí embaixo tem vários links para você ganhar dinheiro pelo celular. Dá uma olhada. A primeira promoção e uma das melhores do mercado atualmente, que é a promoção do mercado pago. Eles pagam R$15,00 para você se cadastrar, então se você não tem conta, é um bom momento para criar uma conta. E aí depois de você ter a sua conta criada, você pode convidar os seus amigos e ganhar R$30,00 por amigo convidado. É um aplicativo que paga realmente muito bem. Vou deixar o link aí embaixo para vocês. A segunda promoção é de uma plataforma bem versátil, que trabalha com várias formas de pagamento. de ganhos através de pesquisas, vídeos, jogos. Então tem várias possibilidades. Também tem a opção de vídeos que você pode ver. E aí você vai ganhando uma graninha aqui e ali, vai acumulando. Depois pode sacar no Paypal. O legal é que no cadastro você já ganha R$5,00. Então é uma plataforma realmente bem diferenciada, bem bacana. Vou deixar o link aí embaixo para vocês. E por último, a promoção do Magalu. Como é que funciona? Você cria uma conta aqui e aí você pode gerar os seus próprios links. E se a pessoa comprar pelo seu link, você ganha uma comissão. O legal é que você não precisa ter estoque, você não precisa fazer nada. Você só recomenda se a pessoa comprar o Magalu. Faz todo o resto, eles enviam produto, fazem tudo o que é necessário. E aí se você vai subindo de nível, você vai aumentando as suas comissões. Então, por exemplo, eu vendia aqui essa TV. No nível máximo, você ganharia quase R$200,00, apenas uma promoção. Então, apenas um link bem indicado. Dá para fazer uma graninha legal, mas claro, tem que divulgar bem mais para fazer umas vendas durante o mês. Então, é uma promoção bem legal. Para quem não conhece, link aí embaixo. Para quem não conhece, link aí embaixo.